Oi, pessoal! Esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise e Gomes trago uma história nova toda semana. O livro de hoje conta uma história emocionante sobre ser criança e sobre envelhecer sem perder a magia do olhar infantil para as coisas da vida. O livro se chama A Bisa e as Botas de Dinossauro, escrito por Ana Cláudia Ramos, ilustrado por Bruna Barros e publicado pela Editora do Brasil. Quem apresenta o episódio de hoje são dois irmãos, Isabela e o Pedro, que me mandaram um áudio incrível. Crianças, muito obrigada pela participação. Um beijo enorme. E contem pra gente o que vocês têm a dizer. Oi, pessoal! Me chamo Isabela, tenho seis anos. E, pessoal, eu sou o Pedro, tenho quatro anos. A gente mora em Magimirim, em São Paulo. E o livro que a Denise vai contar hoje é A Bisa e as Botas de Dinossauro. Tchau! Um dia, a Bisa levou um tombo e quebrou o braço. Achei muito legal, porque eu também estava de braço quebrado. Ficamos as duas com gesso. Foi divertido, mas papai não queria me deixar desenhar no gesso da Bisa. Ainda bem que a Bisa deu uma bronca no meu pai e disse que eu podia pintar o que tivesse vontade. Peguei meu estojo de canetinhas e comecei a desenhar minha coleção de dinossauros. Ficou incrível! Mas papai me contou que a Bisa caiu de novo e abriu a cabeça. Será que a Bisa está caindo porque é velhinha? Mamãe me explicou que quando as pessoas ficam velhinhas, como a Bisa, às vezes voltam a ser criança. Adorei a ideia porque eu gosto muito de brincar com a Bisa. E se ela virar criança, vai ser muito mais divertido. Pedi pro papai me levar na casa da Bisa. Eu e o Ringo. Ela adora quando ele pula e abana o rabinho. Disse pro papai que o Ringo queria ver a Bisa, mas ele me explicou que onde ela estava o Ringo não podia entrar. Mamãe teve a ideia de gravar um vídeo pra mostrar pra Bisa. Gravamos e depois fomos visitar a Bisa. Fomos andando pela rua, passamos pela pracinha, mas papai disse que dessa vez a gente não ia parar pra brincar. Porque eu não podia chegar toda suja de areia lá onde a Bisa estava. Achei muito legal quando descobri que a Bisa está no mesmo lugar que papai e mamãe me levaram quando quebrei o braço. Tem cada brinquedo incrível nesse lugar. Tem máscara de astronauta, tem boca de jacaré e pirulito de coração. Mas não achei graça nenhuma quando eu descobri que no quarto da Bisa não tinha os brinquedos que eu tinha visto quando quebrei o braço. Só que não fiquei triste não, porque logo descobri uns brinquedos novos. Gostei muito dos fios que estavam grudados no corpo da Bisa. Acho que tinha um estranho poder de fazer a Bisa falar umas coisas esquisitas. Meu pai chorou, que eu vi, mas eu expliquei pra ele que ela estava falando daquele jeito diferente porque aqueles fios tinham poderes intergalácticos. Ela sabia falar a língua dos seres das galáxias. Quando eu falei isso, meu pai me colocou no colo e me abraçou tão forte. Quase me esmagou. A gente já estava quase indo embora quando lembrei que não tinha mostrado o vídeo do Ringo. Peguei o celular do meu pai e tentei mostrar pra Bisa, mas a cama era alta. Papai me explicou que aquela cama era cheia de mágicas. Apertou uns botões e a cama abaixou. Fiquei bem pertinho da Bisa e mostrei o vídeo. Ela sorriu e ficou falando com o Ringo como se ele estivesse no quarto. Morri de rir e expliquei que o Ringo estava dentro do vídeo. Tadinha da Bisa, não entende muito de celular. Na volta pra casa, papai me deixou brincar na pracinha. Mamãe chegou com o Ringo e eu e ele corremos muito. Não sei quantos dias depois, a Bisa voltou pra casa de cabeça costurada. Contei na escola que minha Bisa tinha seis pontos na cabeça e que lá no hospital ligaram ela nos fios e ela começou a falar de um jeito novo. Mas achei que os fios deviam estar com defeito, porque a Bisa não parava de repetir as mesmas histórias. Pertinho do Natal, a Bisa voltou pra aquele hospital de novo. Eu não sei porquê. Vai ver que precisavam ligar os fios pra consertar a fala da Bisa, pra ela não ficar contando as mesmas histórias o tempo todo. Fiquei triste, pensando como a Bisa iria passar o Natal lá sozinha. Mas ainda bem que no dia de Natal, a vovó me contou que o médico deixou ela trazer a Bisa pra casa pra ficar com a gente. Eu fiquei tão feliz. A Bisa chegou quase na hora da festa. Foi um corre-corre na casa dela. Mas foi muito legal. Eu fiquei brincando com ela enquanto os adultos arrumavam tudo e meus primos não chegavam. Só que eu não conseguia fazer aquela mágica que só a Bisa sabia fazer. Ficar com um olho dormindo e o outro acordado ao mesmo tempo. Eu tentei, mas fiquei tão cansada que acabei desistindo. Então resolvi abrir o olhinho que estava fechado e a gente ficou brincando de adivinhas. Ela estava trocando tudo. Agora fica dizendo que a vovó é a mãe dela? Esperta a Bisa porque as mães cuidam de tudo. Mas o mais legal foi quando a Bisa pediu pra brincar de boneca. Papai me deixou pegar a boneca bailarina que toca música que a Bisa não deixava ninguém mexer. Corri no quarto e peguei a boneca. Dei corda e fiquei brincando com a Bisa. Ela contou que tinha uma casinha de bonecas na árvore quando menina. Achei engraçado pensar na Bisa menina. Pra mim, a Bisa sempre foi velhinha. E sabe que ela perguntou pra vovó se podia brincar e a vovó disse que sim? E ainda me disse que eu podia levar todos os meus brinquedos pra brincar com a Bisa. Depois do Natal, passei um final de semana inteirinho com a vovó e a Bisa. Foi incrível. A gente brincou de dar banho nas bonecas e virei uma bailarina e dancei com a vovó enquanto a Bisa sorria sentadinha na sua cadeira cheia de almofadas. A Bisa é engraçada. Diz que está no ninho. Acha que eu vou construir um ninho desses lá no meu quarto. É tão quentinho ficar no colo dela. Ela me abraça e eu fico dando beijinhos na sua testa. Mas agora, cada vez que eu vou na casa da Bisa, ela tem um brinquedo novo. Outro dia ganhou um aspirador de melecas. E olha que ela já tinha uma máscara de ar e uma cama supersônica que subia e descia e se dobrava. Pedi pro papai comprar uma dessas pra mim, mas ele chorou. Vovó abraçou papai. Achei tão estranho ele chorar. Vai ver, ele não pode comprar essa cama pra mim. E ficou triste. Mais um dia, levaram a Bisa de volta pro hospital. Mamãe explicou que a Bisa iria ficar lá muitos dias. Papai não queria me levar de jeito nenhum, mas eu pedi muito e ele mudou de ideia. Quando chegamos lá, não entendi porque o papai chorou de novo. Abracei a vovó e pedi pra ela baixar a cama supersônica pra eu dar um beijo na Bisa. Ela estava usando uma máscara de astronauta e dela saía ar. Muito maior do que a que ela tinha em casa. Achei engraçado, mas não falei nada. A Bisa estava roncando. O mais incrível foi que a vovó me disse que tinha uma surpresa pra me mostrar. Levantou o lençol e apontou pros pés da Bisa. Uau! A Bisa tinha botas de dinossauro! Que máximo! E esse quarto novo era muito mais legal. Tinha até uma árvore cheia de coisinhas penduradas com os fios que ligavam no corpo da Bisa. Tio Zeca me explicou que era uma árvore de soros e que por aqueles fios a Bisa recebia tudo o que precisava. Comida, remédios... Tio Zeca é médico de criança. E como a Bisa está virando criança de novo, ele deve saber de tudo. Então, eu tive certeza de que a Bisa estava numa viagem intergaláctica. Porque os astronautas comem de forma diferente lá no espaço. Eu não sei como o papai não estava entendendo essa viagem. A gente já tinha lido isso num livro. Mas sabe? O quarto da Bisa era incrível. Tinha tantos brinquedos e ela parecia um passarinho no ninho. Feito um que eu vi uma vez no sítio do vovô. Tinha até a bruxinha roxa sentada num cristal que tia Laila fez a vovó levar pra fazer de conta que a bruxinha era ela. Essa minha tia é demais. Parece mesmo uma bruxinha fofa. Quando a moça de roupa branca entrou pra dar banho na Bisa, eu pedi pra ajudar. Tive que lavar as mãos e passar álcool em gel geladinho. Nossa! A Bisa parecia uma boneca lindinha. Nunca tinha brincado com uma boneca tão grande. Depois, a moça trouxe uns adesivos muito legais em forma de flor e coração e espalhou pelo corpo da Bisa. Ela foi tão legal que me deixou colar um adesivo de flor bem no meu braço. E ainda pegou uma luzinha vermelha presa num fio e enrolou no dedo da Bisa. Preciso contar pra tia Laila sobre essa luzinha. Pra que será que serve? Será que a Bisa vai conseguir fazer magia com esse dedo de luz? Tinha certeza. A Bisa estava virando um passarinho flor e estava flutuando nas galáxias espaciais feito a do livro que papai me deu e lemos juntos antes de dormir. Mas antes de a gente ir embora, a moça, que tio Zeca me contou que se chama enfermeira, entrou no quarto com os pirulitos de espuma. Pedi pra ver o que ela iria fazer. Papai queria ir embora, mas eu queria ver aquela brincadeira. Vovó disse que a enfermeira ia fazer uma mágica e os pirulitos de espuma iam mudar de cor. Papai me pegou no colo e eu fiquei vendo aqueles pirulitos verdes mudarem de cor na boca da Bisa. Pedi um daqueles pra enfermeira, mas ela só tinha levado três e precisou usar todos. Depois me explicou que as enfermeiras conhecem algumas mágicas, mas não podem contar como fazem. Esses mágicos adoram esconder seus segredos. Voltei pra casa feliz da vida. A Bisa tinha tantos brinquedos naquele quarto que eu queria dormir lá, mas não deixam criança ficar sozinha com a Bisa no hospital. Eu estava com muita vontade de brincar de fase de conta. De noite, eu tive um sonho. O Biso aparecia no quarto do hospital e a Bisa soltava aqueles fios da árvore de soro, tirava a bota de dinossauro e a máscara de astronauta. O Biso abraçava a Bisa e eles iam embora por um túnel cheio de luz amarela. Quando contei pro papai e pra mamãe meu sonho, eles disseram que a Bisa tinha ido encontrar o Biso, mas tinha deixado um presente pra mim. Meu pai chorou nessa hora que eu vi. Eu não entendo por que os adultos choram quando as crianças falam algumas coisas. Papai me abraçou forte e fomos juntos à casa da vovó. Uau! Não acreditei! A Bisa deixou as boças de dinossauro pra mim! Agora tenho certeza de que a Bisa virou passarinho e seu ninho ficou vazio. Falei pro papai não ficar triste muito tempo não, porque o vovô me ensinou que os passarinhos voam quando estão prontos pra voar. A Bisa estava. Eu vi as suas asas lá no hospital. Ainda bem que a Bisa sabe brincar de faz de conta. E aí, gostaram da história? Esse foi o livro A Bisa e as Botas de Dinossauro, escrito por Ana Cláudia Ramos, ilustrada por Bruna Barros e publicado pela editora do Brasil. Quem encerra o episódio de hoje é a Luana, que me mandou um áudio lindo. Luana, muito obrigada pela sua participação. Um beijo grande. E conta pra gente o que você tem a dizer. Oi, Denise Gomes. Meu nome é Luana e eu tenho seis anos. Eu moro aqui em Santander e eu adorei a história da Bisa e as botas de dinossauro. Tchau! Beijo!